Uma das melhores estreias do ano, sem dúvidas, é a segunda temporada de The Boys. Mas como a série estreou há mais de um ano, bora rever tudo o que rolou pra você começar essa segunda temporada aí sem perder tempo nem detalhes importantes dessa história. Fica aí que tá completo, tá imperdível esse vídeo, vamos lá. Galera, tem uma coisa que é muito maneira, que ajuda muita gente no dia a dia, é fazer coisas práticas. Por exemplo, quando você vai pagar alguma coisa no cartão de débito, já é mais fácil do que pagar em dinheiro físico. Mas se liga só, quando você usa o cartão de débito do Banco BS2, a história é outra, aí fica mais fácil ainda. Por quê? Porque o cartão de débito do Banco BS2 é contactless. Ou seja, você pode só aproximar da máquina e pronto, já tá pago. E o melhor é que você pode verificar sua conta no banco, trazer seu salário, fazer transferências, depósitos, pagar boletos, tudo num único app. Se você quer um banco que vai facilitar a sua vida, é só criar sua conta grátis e limitada no Banco BS2 em menos de 5 minutos e pronto, tá feito. Aproveita logo, clica no link da descrição e abre sua conta, é grátis, galera. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Depois de quase 14 meses da estreia da primeira temporada de The Boys, os novos episódios começaram a chegar semana passada, e com essa distância aí pode ser que uma coisa ou outra fique meio perdida, né? Mas eu tô aqui pra resolver os seus problemas, e eu trouxe agora um resumão no capricho. Então bora entrar no clima dos heróis, mas sem noção do mundo dos quadrinhos, e ficar em ponto de bala aí pra segunda temporada. Mas antes, pra ajudar esse quadro que sempre traz pra vocês os resumos, momentos épicos da cultura pop, não esquece, manda um joinha e se inscreve no canal, isso dá uma força gigante pra nossa equipe. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Preparados? Pegou a pipoca? Vai ser casca grossa, vamos lá. Então vamos começar agora pra deixar a primeira temporada bem fresca na memória. O primeiro episódio é cheio de detalhes importantes, ok? A princípio o Hughie aparece lá levando aquela vidinha pra casa na loja de eletrônicos dele, até que entra a namorada dele, a Robbie. Eles saem juntos da loja, e do nada a cena mais icônica da primeira temporada, que é quando o trem bala atravessa o corpo da Robbie, e o Hughie fica banhado no sangue dela, e as vísceras dela voando pela rua. Essa cena assusta todos os desavisados lá, que vem ver o The Boys sem saber do que se trata, né? Pô, gente, o que a gente espera do super-herói? O que se fala na TV é que a Robbie tava no lugar errado na hora errada, o que é uma baita mentira. E a Vought, né, oferece uma indenização qualquer lá pro Hugh, não levar essa história à frente, o que é revoltante. A Luz Estrela é a novata aceita no grupo dos Seven, e isso se transforma, tipo, num mega evento midiático da Vought. Depois do lançamento profundo e a Luz Estrela ficam sozinhos, e ele dá a primeira prova de que ele é um sacana e assedia ela. E é claro que ela fica escandalizada, mas assim, depois ela acaba cedendo a chantagem dele pra não ser prejudicada no Seven. Nesse episódio, o Hughie conhece o Billy Bruto, e ele já vem mandando na lata que os subs só fazem M, e tem que ser parados. E o Hughie topa essa missão suicida depois de ver uma gravação do trem bala rindo por ter matado a Robbie. O Hughie e a Annie se conhecem casualmente numa praça e começam a conversar. Ele nem reconhece que ela é a Luz Estrela, que ela é uma super heroína do Seven. E pela primeira vez, o Hughie acaba se infiltrando na Vought pra plantar uma escuta inicial plano do Billy contra os Supes, né? Mas o translúcido descobre a escuta e vai atrás dos boys, e rola uma pancadaria entre eles na loja lá de eletrônicos. O Hughie e o Billy acabam apagando o herói. Nesse episódio também rola uma chantagem sobre o tal composto V. No meio de uma negociação, um político joga na cara da Sewell que ele sabe da existência do produto, e o Capitão Pátria dá um fim no chantagemista no fim do episódio, né? Demonstrando que ele tem uma certa proteção com a chefona. O segundo episódio começa com o Billy e o Hugh descobrindo que eles não mataram o translúcido. Mas ao invés disso ser uma boa notícia, eles dão conta de que agora o cara vai querer revidar se escapar dessa. Então ele se torna um prisioneiro. Nesse início de episódio a gente conhece mais um membro dos boys, o francês. E os três vão manter o translúcido como refém até eles descobrirem o que eles podem fazer. E eles começam a testar formas de matar o Super com direito a momentos de cientista maluco do francês. Além disso rola aquela live bem vergonha alheia do trem bala como garotinho com câncer no hospital. Essa sequência é inesquecível, né? Depois da primeira missão oficial, a luz estrela decide combater um crime na rua por conta própria e toma uma bronca da Vought, mostrando que o trabalho não pode ser intuitivo assim. Os boys encontram um jeito de eliminar o translúcido, colocando explosivos no fiofó dele. E assim conseguem tirar dele informações sobre os Supes. O translúcido tenta negociar a própria vida com o Hughie, que é aparentemente o elo mais fraco ali. Mas ele vai contra todas as expectativas e explode o Supie. E o episódio termina de forma assim eletrizante, né? O terceiro episódio começa com eles limpando a sujeira dos restos mortais do translúcido. E o Hughie se dá conta que dali pra frente tudo vai mudar. Ele simplesmente não pode mais dar as caras por aí. A luz estrela explode em popularidade depois de ter resolvido aquele crime que ela fez lá por conta própria e recebe novos investimentos da Vought. A gente descobre que o Hughie era fã dos Seven, com o quarto todo cheio de postas, bonecos, né? E rola uma cena memorável dele destruindo tudo. E tendo uma conversa tensa com o pai antes de meter o pé e sair de casa. Nesse episódio também que a gente vê pela primeira vez o leite materno, quando o Biri Bruto convida ele pra missão contra o Supie. E ele topa. Enquanto isso, a Sewell continua numa negociação pesada no Congresso pra colocar lá o Supie nas Forças Armadas. E isso vai ser decisivo na segunda temporada. Se liga nisso. Também aparece pela primeira vez a Lamina, a namorada do Trembala, que é justamente o ponto fraco que os boys vão usar como estratégia pra chegar nele. Eles fingem que vão fazer um upgrade na internet dela e conseguem grampear as câmeras dos aparelhos eletrônicos da casa dela. Assim fica fácil espionar o Trembala e descobrir ainda mais podres dele, né? O Onda de Choque e o Trembala entram numa competição pra ver quem é o homem mais rápido do mundo. Mas antes, o Trembala acaba conversando sobre ter usado o composto V no dia que matou a Rob e que pretende usar na corrida. Isso mostra que esse tal do composto V é um tipo de doping pros Supies. No dia seguinte, os boys se infiltram nessa tal corrida, mas antes do evento começar, o Hugh reconhece a Luz Estrela e eles batem um papo assim casual. A corrida tá prestes a começar quando o Capitão Pátria e o Billy Bruto se encaram, né? O que denuncia que eles já devem se conhecer de antes. Aí sob efeito do composto V, o Trembala vence a corrida. Em casa, a Lamina aplica o composto V nela mesmo. Nessa hora, o síndico vai cobrar o aluguel da Lamina e ela convida ele pra ter algo a mais, né? Mas acaba matando ele no meio da empolgação e os boys assistem tudo. Sabendo que a reputação é tudo pros Supies, os boys vão até ela pra ajudar a se livrar do corpo. Mas em troca, eles querem saber tudo sobre o composto V. No prédio da Vot, o Profundo traz a caixa com os restos mortais do translúcido que tinha sido jogada lá no mar com um recadinho, declarando guerra aos Supies. Chegamos agora ao quarto episódio com uma lembrança do Billy Bruto e a esposa dele, Becca. E no decorrer do capítulo, finalmente aparece na trama a fêmea, assassinando assim sinistramente os caras que mantinham ela em cativeiro. Lá, os boys encontram uma amostra de composto V e descobrem que isso era injetado na fêmea. Por isso, ela também tem superpoderes. Lá na Vot, a Steward convoca o Capitão Pátria e a Rainha Maeve pra resgatar o voo transoceânico 37 como uma mega jogada de marketing pra aumentar a popularidade deles. Num avião ameaçado por terroristas, o Capitão Pátria e a Rainha Maeve rapidamente se livram do perigo, beleza. Mas a situação piora quando outro terrorista mata o piloto na cabine e eles precisam pousar o avião. Mas o Capitão Pátria dá a missão como perdida e deixa o avião cair de propósito com todas as vítimas dentro. Um baita de um sacana. E mais uma vez, contra todas as expectativas, o Hughie planta uma escuta no celular da luz estrela durante lá um encontro, mesmo ele estando apaixonado por ela. O Profundo passa esse episódio num arco completamente aleatório de crise existencial e isso vai se estender até a segunda temporada. Os destroços do avião são encontrados no oceano e o Capitão Pátria faz todo um jogo político com a imprensa falando sobre a importância dos supros estarem nas forças armadas e poderem evitar esse tipo de catástrofe. O quinto episódio começa com o trem bala e a lâmina em Cuba. Ele armou um esquema lá para tirar ela de cena depois da confusão sobre o composto V e ele insiste para que ela confesse sobre quem ela contou tudo, né? Ela toma coragem e confessa que falou para os boys e assim ele aplica várias seringas nela. Ela tem uma overdose e morre. Tudo pela reputação, né? Depois um fato importantíssimo acontece. De volta à casa da lâmina o trem bala encontra uma das câmeras plantadas no apartamento e vendo as gravações ele identifica parte do grupo dos boys e agora ele já sabe quem chantageou ela. Os boys vão numa feira religiosa em que a luz estrela e outros supros vão dar palestra para os jovens, né? O Hulk se infiltra para conseguir uma próxima pista lá sobre o contrabando de composto V chantageando o Ezequiel. Enquanto isso, a rainha Maeve está numa crise existencial depois da queda do avião, né? E vai rever a ex-namorada dela, Helena. Foca nisso que vai ser importante mais para frente. Vamos lá. O leitinho e o bruto vão até o hospital e encontram realmente o composto V, como o Ezequiel tinha dito. Beleza. A grande revelação é que a substância está sendo injetada em recém-nascidos. Ou seja, nesse momento a gente se liga que os subs não nascem com poderes. Na verdade, todos são o resultado de experimentos em laboratório, né? Mas é claro que pegar uma amostra do composto V não seria tão simples, e rola uma troca de tiros com seguranças. E acontece uma cena hilária com o bruto usando um super bebê com uma arma laser e mata os oponentes. No episódio 6, a luz estrela decide sair dos holofotes depois do discurso polêmico na feira religiosa, onde ela acusou publicamente ela de ter sofrido assédio sexual. Enquanto isso, os outros heróis da Vought estão empenhados em produzir vídeos que promovam ainda mais a popularidade deles. Os boys seguem na investigação sobre o composto V e descobrem que o contrabando é feito como se fosse vacina lá para poliomielite, né? Por isso ninguém nasce com super poderes e todos não passam de ratos de laboratórios turbinados. Como o próprio Leitinho diz, menos o Capitão Patrick que não tem histórico nenhum. O Profundo é retirado dos Seven, por causa da treta lá com a luz estrela, e é transferido para outra cidade. E ele fica em crise, afastado até o final da temporada. A fêmea tenta se comunicar com o grupo, mas o único que se esforça para entender ela é o francês, né? Mas ele não tem sucesso, por isso eles resolvem ir até o hipnótico para pedir a contribuição dele para ver, para estudar a mente da fêmea, né? E eles descobrem que ela era uma terrorista treinada. E assim eles deduzem que a Vought está criando os vilões perfeitos para forçar a entrada dos Seven nas Forças Armadas. Porque só os super-heróis seriam páreo para super-vilões, super-terroristas. Uma das grandes revelações desse episódio é que o Bruto conta que o Capitão Patrick estuprou a esposa dele, a Becca. Depois ela foi dada como morta, e por isso ele nutre esse ódio contra os subs, e é isso que motiva ele a acabar com eles. Outra revelação bacana é o flashback do Capitão Patrick e a infância dele inteira, num laboratório, sem nenhuma família. O Bruto negocia a entrega do composto V para a CIA, mas a coisa não rola do jeito que ele queria, então ele resolve fazer justiça pelas próprias mãos. O hipnótico dá a colinha nos dentes e entrega os boys para o Capitão Pátria na esperança de arrumar o emprego de volta na Vought. E é ainda no sexto episódio que rola o primeiro beijo entre a Luz Estrela e o Hewie. O episódio 7, penúltimo da temporada, começa com um flashback de uma festa de Natal da Vought, oito anos antes, e o Bruto estava lá com a Becca. Porque ele trabalhava lá. E só agora a gente descobre isso, para vocês terem noção. Nos dias atuais acontece uma reunião de cúpula dos heróis e o Hewie é identificado como o principal inimigo da Vought. E a Luz Estrela é exposta entre os colegas de trabalho, como uma possível traidora. Todos os boys começam a sofrer consequências de terem sido entregues pelo hipnótico. Em outro ponto da cidade, o Bruto vai tirar satisfações com o hipnótico e dá uma surra daquelas nele. Os familiares dos boys foram reunidos a salvo no esconderijo deles, para sair da vista dos Seven, né? Já que estão todos encrencados. A Cia chega e leva os parentes embora e o Bruto acaba topando o acordo e entrega o composto veio para eles. Enquanto isso, o Capitão Pátria vai atrás do paradeiro da Becca e descobre que ela estava grávida dele e por isso a Vought deu um sumiço nela. Um chefão da empresa que conta para ele, né? E diz que ela e o bebê morreram. A Cia chantageia a Stewell, mas eles logo se dão conta da existência dos superterroristas. Finalmente a gente chega no episódio final. O governo encurrala a Stewell, mas ela é durona e coloca a Vought em vantagem, já que é a única opção de salvar o mundo dos superterroristas, né? E ainda colocou os boys como procurados pelo assassinato do Translúcido. Mas o Bruto ainda não desistiu e vai dar uma cartada final. A Grace Mallory conta para ele que a Stewell e o Capitão Pátria tem um caso. Enquanto isso, o esconderijo dos boys é invadido a pedido da Vought e a fêmea, o Leitinho e o francês são levados. A Stewell é promovida na Vought pelo desempenho dela com o Seven, mas logo o Capitão Pátria vai até ela e conta que ele foi o responsável pelo surgimento dos superterroristas, dando o composto V para grupos jihadistas. E aí rola uma pegação entre os dois. Eles prometem não ter mais segredos entre os dois, mas ela vacila e acaba contando mais uma mentira sobre o filho dele com a Becca e ele percebe. O francês e o Leitinho aparecem no cativeiro e logo o Hugh se coloca em risco de propósito e para salvar até os amigos. Mas logo eles são encurralados e quando tudo parece perdido, a Luz Estrela aparece e salva os boys. Nesse momento o Trembala surge para estragar a festa e os dois subs começam a lutar. Só que o Trembala infarta, né? Porque ele estava lá abusando do composto Vener, que é praticamente uma droga para eles. E o Hugh não pensa duas vezes e tenta salvar ele. A Luz Estrela domina a situação e faz o Hugh fugir para se salvar. O Gruto invadiu a casa da Steward porque ele acredita que ela é o ponto fraco do Capitão Pátria e cobre ela de explosivos até o herói chegar. O líder dos subs aparece com o bebê dela no colo e a situação fica tensa. O Capitão Pátria provoca o Bruto e também joga na cara da Steward que agora ele sabe a verdade sobre a Becca. E frita os olhos dela com aquela visão dele de calor matando ela na hora. Logo em seguida surge um clarão de explosão e o Bruto acorda num gramado com o Capitão Pátria sorridente, chamando para ver uma coisa. O gramado é nada menos que o da casa da Becca com o filho dele. E ele conta na frente do Bruto que é o pai do garoto. E assim termina a primeira temporada explosiva de The Boys. Conta pra mim, já começou a segunda? Ou vai começar agora que você viu o resumão da primeira? Quer que eu traga um vídeo com todos os poderes e todos os personagens dessa saga incrível? The Boys, coloca aqui embaixo nos comentários e se inscreve. Clica aqui agora nesse botão, se você não está inscrito, clica aqui. Ativa o sininho porque eu vou trazer mais vídeos de The Boys. Eu li todos os quadrinhos, eu sou tipo fissurado em The Boys. Fica comigo que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar demais. Tamo junto, galera. Obrigado. Fui!